Você é a doce paixão No inverno ou no verão Você é minha visão Jamais eu vou libertei Eu quero você pra mim Não tem que mentir assim Eu vou lutar até o fim Não tem ninguém nesse mundo Que goste tanto de amar Eu sempre serei feliz Do seu lado eu vou ficar Amor, amor, você é A minha louca paixão Amor, amor, você é Meu sonho, minha ilusão Banda Estrela Guia O autêntico forró Você é a doce paixão Que eu tenho no coração Eu nunca vou esquecer No inverno ou no verão Você é minha visão Jamais eu vou libertei Eu quero você pra mim Não tem que mentir assim Eu vou lutar até o fim Não tem ninguém nesse mundo Que goste tanto de amar Eu sempre serei feliz Do seu lado eu vou ficar Amor, amor, você é A minha louca paixão 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 Obrigado.